Nós já falamos aqui que ontem foi o dia mundial de conscientização do autismo. Os transtornos do espectro autista são condições neurobiológicas que levam a alterações no desenvolvimento da linguagem e na interação social da criança. Para saber mais sobre esse assunto, recebemos a presidente da AFAPAB, a Associação de Familiares e Amigos de Portadores de Autismo de Bauru. É a médica pediatra Kátia Caputo. Kátia, muito obrigada por sua presença aqui no Nesp Notícias. Eu que agradeço esse espaço para podermos estar orientando a população de Bauru em relação ao transtorno do espectro autista. Kátia, a gente já sabe que não tem uma causa definida, mas tem fatores que predispõem, que aumentam as chances da ocorrência do autismo? Sim, do mesmo jeito que são muitos genes comprometidos com o transtorno, as causas também. Então, a gente pode falar desde a poluição, da alimentação, infecção materna, estresse, que hoje nós vivemos muito sobre estresse. Da gestante. Da gestante. As infecções, que pode ser uma toxoplasmose, uma monocleose, um citomeglovírus, várias infecções que a gestante pode ter durante a gestação. Então, os fatores, eles são múltiplos e os genes envolvidos no autismo, hoje se falam em mais de 1.200 genes. É praticamente impossível, muito difícil isolar um gene. Exatamente, por isso que nós não temos um marcador biológico único. Um exame. Isso, por isso que se fala transtorno, porque não existe esse marcador biológico único para se dar o diagnóstico. E nós estamos falando de um transtorno que pode acometer, pela última estatística, principalmente americana e europeia, cada 64 crianças nascidas vivas, uma pode estar dentro do espectro, nos seus níveis. Que nós podemos ter crianças muito comprometidas e também crianças com comprometimento menor. O espectro é muito grande. E se não existe um exame que marque, como é feito, Kátia, o diagnóstico? Existem sinais que essa criança dá? Sim, o diagnóstico para o autismo, até o presente momento, é clínico. Os exames na parte da genética estão evoluindo muito. Hoje nós temos o chamado CGH-Micorway, temos exoma, temos genomas, que são exames muito caros. E também eles não são específicos. A gente pode fazer esses exames e não dá nada no exame. Então o diagnóstico é clínico. Clínico como? Feito por um profissional preparado para dar esse diagnóstico, que ele use testes validados também para se aplicar nessas crianças. Então o diagnóstico é clínico. É importante, você me explicava, que os pais se atentem a alguns sinais. Quais seriam? Sim, então nós temos os sinais, até que nós chamamos, de risco para estar no transtorno do espectro autista. Que a gente pode ver desde a idade tenra. Então a gente pode pegar o profissional que vai fazer essa avaliação. A primeira coisa, ele tem que ter noção do desenvolvimento normal. O pediatra, os meus amigos pediatras, que são o especialista nessa área de desenvolvimento normal. Então aquela criança que já, em torno de seis meses, que você já olha para ela e ela dá risadinha para você, ela está fazendo aí uma interação social. Ela está fazendo um contato visual. E isso os pais percebem. Eu tenho pais que já chegaram em mim falando, o meu bebê parece que olha através de mim. Aquele bebê que já com seis meses, faz aquilo que a gente chama de não ter atenção compartilhada. Você vai brincar com o bebê, ou ele se fixa numa outra coisa e ele não compartilha esse momento com você. Ou aquele bebê que a mãe chega assim, bebê quando eu falo, gente, é o que a gente chama de lactante, até dois anos de idade. Porque a obrigação de nós, profissionais da saúde hoje, de nós pediatras, todos envolvidos nesse diagnóstico, o neurologista, o psiquiatra, é estarmos atentos a esses sinais precoces. Então quando a mãe vem falando, eu chamo o meu filho, eu chamo e ele não olha para mim. Ou o meu filho está com um ano e oito meses e ele não fala. A criança, a partir de um ano, ela já está falando duas palavras, mamã, papá, e isso vai melhorando. Em torno de dois anos, a criança tem que ter um vocabulário de várias palavras. Eu quero água. Então assim, não podemos falar não, porque o primo falou com quatro anos. Não, gente. Não famílias. Não profissionais. Vamos ficar atentos. É um sinal, não só a linguagem. O déficit de linguagem pode ter muitos motivos. Mas nós temos que pensar no transtorno do espectro autista. Nós temos que pensar naquela criança que tem até um atraso motor, que é mais hipotônica. Nós temos que intervir. E pais, mais do que o diagnóstico, o importante é a intervenção precoce. Então, aquela mãe que chega falando, doutora, a minha família fala que eu sou louca, que eu estou vendo coisa demais no meu filho. Nós temos que ouvir essa mãe. E o que seria essa intervenção, Kátia? Que estímulos que devem ser usados com essa criança? Então, hoje nós temos assim, o estímulo, a intervenção mais adequada para as crianças dentro do espectro é a chamada ABBA. É uma análise de comportamento. O comportamento humano, ele tem que ser estimulado. Então, a gente pode analisar esse comportamento desde a linguagem até a interação social. Porque todas as crianças dentro do espectro, tá? Elas têm uma coisa em comum. Desde as menos comprometidas até as mais comprometidas. A dificuldade na interação social. A dificuldade de interagir. Doutora, a meu filho vai para a escola e ele fica num canto brincando com o brinquedinho. Ele não vai com a roda dos amigos. Então, ele não está interagindo. Então, o ABBA, ele vai trabalhar esse comportamento desde a tenridade. O contato visual. Como é que uma criança que não olha pode aprender? Então, a gente pode aplicar esse método ABBA. Nós, na FAPAB, trabalhamos ABBA. Trabalhamos o programa TIT, que é uma organização do ambiente. A criança autista, ela é muito visual. O barulho. Tudo isso atrapalha ela aprender. Então, você tem que ter o ambiente, tá? Junto com o método adequado. Quando a mãe, na entrevista anterior, citou, em relação à nossa inclusão, ninguém é contra incluir. Ela disse que nem todos teriam condições de frequentar uma escola. Na verdade, a escola é que não está preparada para todos. Exato. Qual mãe não quer ver seu filho incluído? Todas. Mas elas querem uma inclusão adequada. Hoje, a nível dos Estados Unidos, até menos em São Paulo, a gente fala muito do auxiliar terapêutico. Já não fala mais do educador especializado ou o cuidador. Nós não queremos cuidador para as nossas crianças. Nós queremos gente que tenha preparo para estar cuidando com elas. Que tenha tido toda a noção de como cuidar com elas. Porque senão, ao invés de ganhos, elas vão ter perdas e nós não temos tempo a perder. O Cátia, todo esse trabalho, que não é só a interação, é muito mais a levar essa criança a aprender que vocês fazem lá na FAPAB. Vocês dependem de doações, de recursos e a fila de espera é muito grande por esse atendimento. Como que as pessoas podem colaborar? Nós temos o Telemarketing, que eu aproveito esse espaço para agradecer muito a população de Bauru. Que é graças a essas doações que nós estamos conseguindo fazer algumas coisas. E aos pais da FAPAB, aos amigos da FAPAB, ao grupo Almas Belas, que é um grupo que ajuda muito a FAPAB, com doações e também com eventos. Nós fazemos eventos praticamente toda semana. Queria aproveitar para convidar a população no dia 8 de abril. Nós temos o Chá Beneficiente, que vai ser na Casa do Médico. Estão todos convidados. Porque o que nós queremos? Nós queremos preparar, nós queremos acolher, nós queremos ajudar. Além desse trabalho que é feito com as crianças que estão às 27 horas semanais na FAPAB, que a FAPAB é uma escola especial para autista, nós temos o atendimento externo para você, pai, para você, mãe. O nosso contato é o 3223-2569, e toda quarta-feira eu e a psiquiatra infantil nós fazemos o atendimento para o diagnóstico precoce. Venha até nós, para nós podemos ajudar você, pai, mãe, mas não deixa passar o tempo. Eles não podem perder tempo. Certo, Cátia. Muito obrigada por seus esclarecimentos aqui. Eu que agradeço. E as famílias que quiserem nos procurar, a fila para o atendimento também é grande. Mas se você quiser ir qualquer quarta-feira à tarde lá para conversar comigo, toda quarta-feira à tarde eu estou na FAPAP. Estou ali para tirar dúvidas das famílias, para ajudar.